Rádio Creia Minas, instituições de ensino. Eduardo Javier Munhoz tem mais de 26 anos de experiência em negócios internacionais relacionados a produtos orgânicos, veículos elétricos, baterias e sustentabilidade. Na década de 1990, atuou como consultor de produtores de orgânicos na Argentina até partir para o Brasil. No grupo Bravo Motors, desde 2011, Munhoz liderou como CEO o crescimento da empresa nos Estados Unidos e nos mercados globais. Hoje, a empresa está colhendo os frutos do desenvolvimento do conceito de eficiência aumentada para veículos elétricos conectados e autônomos, trazendo à realidade uma família de produtos. No Brasil, a empresa está desenvolvendo o cluster Colossus, único parque industrial de mobilidade elétrica que fabrica baterias, veículos e sistemas de armazenamento de energia na América Latina, com escala suficiente para impactar o movimento da economia verde na região. Munhoz, que é argentino, será um dos palestrantes do painel Economia Verde, formação de recursos humanos e pesquisas tecnológicas necessárias. O painel será realizado às oito e meia da noite, no dia 29 de setembro, na sala CREA Minas do Cobenge. As empresas que lideram processos de economia verde demandarão profissionais nas áreas de energia elétrica, construção e integração de estruturas sustentáveis, de veículos elétricos, pessoal técnico na área de eletricidade, com certeza, na área de indústria automotiva, na área de indústria de manufaturas de eletroeletrônicos. Também haverá um grande espaço para programadores de software, inclusive de soluções para robotização, aplicativos que venham a fazer a integração dessa nova realidade. Professor da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, o engenheiro de Minas, José Margarida, destaca como a academia pode contribuir nesta cadeia de valor. Ele é membro da Comissão de Educação e do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas. Eu acredito que nós podemos formar profissionais com perfis voltados para essa cadeia mineiroquímica e automotiva e profissionais responsáveis em relação às energias renováveis, ao trabalho com maior eficiência e diminuição de custos, que a indústria procura profissionais com esse perfil. Evidentemente, podemos também colaborar em parceria com pesquisas que desenvolvam conhecimentos para que sejam utilizados nessa indústria. Particularmente, a Universidade Federal de Ouro Preto já está com alguns trabalhos iniciados, com mestrados e doutorados voltados à cadeia do lítio. O lítio é um mineral necessário para a fabricação de baterias, portanto, fundamental para veículos elétricos. Há grandes reservas no norte do estado e aportes vultuosos previstos para empreendimentos que irão gerar empregos e oportunidades para profissionais da área tecnológica. Também participa do painel, no dia 29, o engenheiro de Minas, João Hilário, que é conselheiro e membro do Grupo de Trabalho Lítio do CREA Minas. Para saber mais sobre a programação do COBENG, acesse crea-mg.org.br.